Recentemente, um ex-assessor de V. Exª, chamado Hugo Braga, disse em um programa de internet que, nesse evento ao qual V. Exª se referiu, no dia 11 de abril de 2020, em Águas Lindas de Goiás, o Presidente da República, em determinado momento, teria dito ao governador Caiado a seguinte frase, vamos contaminar todo mundo logo de uma vez, em uma alusão à disseminação de Covid-19 para atingir a imunidade de rebanho. Eu pergunto à V. Exª, primeiro, V. Exª ouviu o Presidente da República travar esse diálogo com o governador Caiado? Bom, nessa ida a Águas Lindas, eu me lembro que era exatamente por esse hospital de campanha que o ministro Tarciso é quem estava organizando a construção. E eu disse a ele, cuidado, porque se for até lá, nós vamos, vai acabar aglomerando, não vamos, tem que ter muito cuidado, eles queriam ir de carro, acabou mudando e fomos de helicóptero. E eu fui dentro do helicóptero com o Presidente, o combinado era chegar, olhar, o público bem separado, mas na hora que o helicóptero olhou, que ele viu que o público estava na beirada, ele desceu do helicóptero e subiu as rampas e foi até as pessoas. Aí eu fui até onde estava a comitiva do governador Caiado. Quando ele volta de lá, ele vai em direção para dar um abraço ao governador Caiado e fala essa frase em tom de brincadeira, não é uma coisa, fala em tom de brincadeira, vamos contaminar logo todo mundo. Mas o governador Caiado sacou muito rápido de um frasco de álcool gel e usou nas suas mãos e ainda passou um pouco na mão do presidente para dar aquele certo, aquela certa sensação ali, isso foi uma coisa pontual. A posição do governo leva claramente a uma conclusão de que o Presidente da República assumiu por conta e risco a adesão à tese de que a busca da imunidade coletiva ou imunidade de rebanho deveria ser, foi a linha que ele adotou. O que se é verdade, ministro, é uma ação altamente criminosa, sabendo inclusive das consequências em termos de números de mortes e mais.